E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel, meu nome é Isadora e sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. É o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos conhecer uma região conhecida como Vale Sagrado, que é uma região muito rica culturalmente e uma verdadeira joia da humanidade, porque por lá tem diversos sítios arqueológicos fabulosos e diversos povoados em que antes habitaram as civilizações incas. Nós estamos na cidade de Cusco e essa região do Vale Sagrado fica entre Cusco e Machu Picchu. E aí Bom, meus amigos e minhas amigas, nós chegamos a Pisac. O Centro Arqueológico de Pisac recebe o mesmo nome da cidade, que fica lá embaixo, lá no vale. Bom, como vocês já perceberam, nós estamos muito altos. O Centro Arqueológico de Pisac tem cerca de 3.300 metros de altura acima do nível do mar. Nós estamos realmente muito altos. Aqui é um dos centros arqueológicos mais importantes da América Latina, porque por aqui vocês vão ver com a gente, vocês vão conhecer estruturas muito bem preservadas que sobreviveram à colonização espanhola. Na época da colonização espanhola, o Peru sofreu bastante, porque eles destruíram e saquearam muitos lugares. Porém, Pisac foi um dos poucos lugares que ainda permaneceu com bastante estrutura preservada, como vocês vão ver agora. Vou me desculpando aí o fôlego, é porque falta mesmo, nós estamos muito altos, mas eu vou mostrar para vocês o quão bem preservado é toda essa região. Para poder mostrar toda essa região, eu vou para um dos pontos mais importantes aqui desse lugar. E a Isadora já está lá em cima, me esperando. E eu vou mostrar para vocês e apresentar um pouquinho desse lugar, para vocês entenderem um pouco dessa história rica que tem a civilização Inca. Olha, a Isadora aqui já. Olhem só a vista, cara. Está cansada? Cansada demais. Eu não estou cansada, não. Bom, a gente vai começar primeiro falando com vocês sobre as denominações. A gente fala que aqui viviam populações incas, porém, o Inca, na verdade, era somente uma pessoa, o líder da tribo, o líder da comunidade. A população em si era conhecida como Quechua. Os incas acabou se tornando um termo muito utilizado para denominar toda essa população, isso. Então, a partir de agora eu vou falar os incas, porque acabou já se popularizando, mas o correto da população no geral é Quechua, beleza? Pois bem, então vamos lá. Aqui nessa região que a gente está, como eu falei para vocês, é um sítio arqueológico muito bem preservado. Sofreu, infelizmente, alguns saques da população espanhola, quando chegaram para colonizar, eles também conseguiram chegar nessa região, que apesar de alta e muito difícil, eles chegaram. E atrás da gente vocês conseguem ver uma montanha gigantesca. Essa montanha, por exemplo, é um cemitério Inca. Lá, depois das escavações, começaram a descobrir diversas tumbas em que foram enterradas toda essa civilização. E uma coisa bem curiosa é de que eles acreditavam na vida após morte, na próxima vida. E por esse motivo, quando eles encontraram os fósseis, essas múmias muito bem preservadas, por sinal, eles encontraram todas elas numa posição fetal, ou seja, esperando para poder renascer na sua próxima vida. E aqui atrás de mim era onde vivia a população. E logo abaixo era toda a produção agrícola naquela época. Isso. É muito curioso ver a forma que é disposta toda essa área. Eles realizavam essas estruturas principalmente por causa das erosões. Nós estamos muito alto, em cima das montanhas. E aqui no Peru, basicamente, existem duas estações do ano. O período de seca e o período de chuvas. No período de chuvas, como vocês podem imaginar, toda essa região fica alagadiça, mais amolecida, e por isso mesmo o risco de erosões aumenta. Então, por esse motivo, eles realizavam toda essa arquitetura para poder preservar e manter a região onde eram realizadas todas as plantações. E em questão das plantações, não sei se o Gabriel chegou a falar para vocês, mas eles plantavam aqui, até hoje plantam, mais de 200 espécies de milho. Então, isso é chocante. Isso é muito curioso, porque vocês podem ver que aqui no Peru há muitas cadeias de montanhas. E justamente por isso, eles conseguem plantar em diferentes altitudes, certo? Por esse motivo, o milho sofreu diversas mutações ao longo do ano. Ou ao longo do ano, ou ao longo dos anos. E por esse motivo, atualmente, tem essa quantidade enorme de variações de milho. Eles variam desde a cor, o tamanho, até mesmo o sabor. Bom, e esse ponto que nós estamos agora, como vocês podem ver, é um ponto bem privilegiado de toda essa região. E ela servia, basicamente, para duas coisas. A população inca, ela era muito ligada à astrologia, por isso mesmo, isso aqui era um ponto observatório. Porém, isso também era um ponto muito estratégico, claro, para poder defender toda a cidade. Como vocês podem ver, por ser um ponto privilegiado, eles conseguem tomar conta de todo o vale, e por isso mesmo, dificulta as invasões. E a outra justificativa é de que eles queriam estar mais próximos de Deus. Por isso, eles construíam suas casas no ponto mais alto das montanhas. Bom, meus amigos, então a gente está encerrando a nossa visita aqui por Pisek. Agora a gente está indo para onde, Neninha? Nós estamos indo almoçar, agora 10h30 da manhã. Será que é perto do lugar? Eu acho que não é tão perto assim não, mas até chegar lá deve ser umas 11h da manhã, pelo menos. E nós vamos provar uma bela culinária peruana, que até o momento a gente ainda não mergulhou nessa culinária, não é verdade? Isso, nós estamos indo para um buffet, né? Que inclusive está incluso nesse passeio de hoje. Isso, nesse pacote todo. O valor desse pacote eu vou estar deixando aqui para vocês conhecerem, e está incluso todos os três passeios que nós vamos fazer hoje e o almoço. Olha aí, eu estava falando das estradas para vocês, olha aí como são as estradas. Todas ao redor das montanhas, cheias de curvas, e o bom é porque essa de hoje foi uma estrada mais larga que a de ontem. Menos perigosa. Menos perigosa, justamente. A de hoje, como vocês podem ver, dá para passar dois carros, tranquilamente, é mão dupla. Mas a de ontem, pessoal, só Jesus na causa. Dava para passar um carro de cada vez e olha lá. E ainda tinha uns pedaços lá que o pessoal ainda insistia em passar dois carros. A gente veio, foi de Cusco até lá com o coração quase para explodir. Se vocês ainda não assistiram o vídeo, é o vídeo que nós conhecemos as ruínas de Murai e as salineiras de Maras. Foi postado já, está aí. Se você ainda não conferiu, é só ir lá conferir, beleza? Olha aí, como vocês podem ver, claro, no final de qualquer local turístico como esse, tem uma feira de artesanatos. E os artesanatos peruanos são bem bonitos, viu? Ah, inclusive, deixa eu dar uma informação para vocês. A cidade de Pizac, eles sobrevivem basicamente da produção de artesanatos feito com prata. Então, se você tem interesse em comprar algum objeto de prata, a cidade de Pizac é ideal para você poder fazer isso. Olha só, olha, tem a opção de uma sopa aqui. A Isadora está apaixonada nessas sopas de frango daqui. Sim, eles servem como entrada, né, essas sopinhas? Sim, isso mesmo. Aqui a gente tem ceviche e salpicão de atum. O ceviche, ele é um prato tipicamente peruano, apesar de no Brasil ser comumente servido em restaurantes japoneses. Ele é um prato típico peruano. E o salpicão de atum é o que eu vou provar hoje. A Isadora pegou o ceviche e eu vou de salpicão. Outra coisa que a gente mostrou lá era essa torta aqui. É uma torta de batatas. Graças. E nós pedimos para beber uma bebida tipicamente peruana, que é a títia. A títia é uma bebida que é feita com milho. E o milho é dessa coloração aqui mesmo, é um milho escuro, é um milho negro. E ela fica com essa coloração roxa. Deixa eu ver. Nossa, bem docinha. É bem docinha. Não lembra nada o milho. A cor parece beterraba, né? Aquele suco de beterraba. É, a cor parece um suco de beterraba. Não lembra em nada o milho. Gostei. Não lembra em nada o milho. Bom, meus amigos, após uma longa subida, chegamos ao Lentaitambo. Esse lugar aqui foi um dos últimos pontos de resistência do povo Quechua contra os espanhóis. Por aqui foi lutada uma das últimas batalhas antes do povo Quechua se exilar e fugir para a cidade perdida Inca. Bom, assim como o Pizac e diversos outros pontos arqueológicos incas, aqui também tem diversas terrazas agrícolas antes de chegar no ponto principal, no tempo principal, no topo da montanha. Bom, as rochas que foram trazidas até aqui, na verdade, nem são provenientes dessas montanhas que vocês podem ver aqui ao lado. Elas são provenientes de uma montanha um pouco mais distante, que eu vou mostrar para vocês. Essa bem aqui, olha. Vocês estão vendo essa última montanha aqui? Pois é, todas essas rochas que vocês estão vendo aqui, elas são provenientes desse local. De que forma que eles traziam essas rochas até aqui? Através de um canal, de um córrego, aliás, através de um rio, onde eles utilizavam rolamentos e rampas para poder mover todos esses blocos de rochas que vocês estão vendo nesse exato momento. E, claro, eles utilizavam muito da força humana. E não, não tem nada de dedo alien aqui, ao contrário do que muitas teorias por aí indicam. Outra coisa bastante interessante que vocês podem ver aqui é de que essas rochas, elas são cortadas cirurgicamente. São linhas muito precisas e muito retas. Os blocos de rocha eram talhados e, posteriormente, eram polidos com água e areia até ficar uma linha perfeita para o encaixe entre uma rocha e outra. Em algumas rochas, inclusive, vocês conseguem ver o ponto de ancoragem ou o ponto de apoio em que eles utilizavam para poder mover todas essas rochas. Não tem outra coisa, não. Mais escada. Sim, mas a gente anda um pouquinho e descansa, né? Contínuo, não. Pelo menos isso. Tem esse ponto positivo, né? Olha a altura que a gente já está. É isso. Entramos por ali, próximo ao mercado, subimos tudo isso e demos a volta agora nessa rocha para poder chegar até aqui em cima. A gente já está quase no topo. Bom, e aqui dessa casa aí que eu quero mostrar uma coisa que eu achei muito interessante para vocês. Vem cá. Olha, vocês conseguem ver ali no topo dessa montanha? No topo não, né? Mas ali no meio dessa montanha uma estrutura. Pois bem, aquela estrutura era nada mais, nada menos do que a geladeira dos incas. Bom, de que forma? Por causa da altitude e dos pontos de ventilação que aquela estrutura tem, todos os alimentos que eram mantidos ali dentro ficavam refrigerados. e assim eram conservados por muito tempo. Fico só pensando na dificuldade que era de chegar até lá em cima. Cara, isso dava um trabalho. Eu já cheguei aqui, ofegante, quase caindo. Imagina para poder levar sacos de alimentos até lá. Acabamos de chegar aqui embaixo, mas olha só aonde nós estávamos. Lá no topo. Esse foi cansativo. Cansativo. Meu Deus. Daqui a gente vai para onde? Para a tinteira agora. Limpinho, né? Olha só. Nossa, que coisa linda. Olha só. Olha só. Passa por aqui. Asiento por aí, Jafasit. Asiento. Olá. Uhum. Muito bem também. Olá. Olá. Olha lá em frente, papá. Ok. Sim. Obrigado. Asiento. Asiento. Oh, obrigado. Olha só. Quentinho. Agora sim. Agora sim. Bom, e agora aqui mesmo em tinteira, nós viemos visitar uma fábrica teixo que é cuidada por mais de 20 famílias. Essas 20 famílias produzem a lã que vem daqui, olha. Onde a matéria-prima é a lã das alpacas. Nós tivemos uma verdadeira aula sobre toda a produção, desde a coleta até a coloração. Que por sinal, as cores marrons, ui, que susto, branca e preta são naturais. Somente são tingidas as demais cores, como a roxa, a verde e a amarela. Olha aí que ela estava mostrando naquela hora, que é desse insetozinho, tipo um... O que seria? Aqueles coisinhas brancos que ficam nas plantas, sabe? Só que essa aqui em específico, ela solta uma tinta. Ai, estou com medo. Olha aí. Aí ela misturou, ela pegou várias essenciazinhas para misturar e fica várias tonalidades. Na verdade, desse insetozinho, ele produz mais de 20 cores. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do passeio de hoje. Um grande abraço em cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.